Fala galera, mais um vídeo para o canal Pedro e o Mundo E primeiramente, feliz ano novo, que 2019 seja um ano muito feliz com vocês E também, se você tem canal, eu quero desejar que seu canal cresça muito E tenha milhares, dezenas e centenas de inscritos novos Então, eu quero desejar para vocês que 2019 seja um ano muito legal para vocês E como eu acho para mim Então, hoje é mais um vídeo de carro Hoje nós temos 4 super novidades da Ford Que é uma marca de carros esportivos e carros tecnológicos Hoje, nós vamos começar com o Ford Edge 2019 O Ford Edge é uma das SUVs da Ford E lembra até um pouco aquele Ford Fusion? Eu não sei, se você lembra desse carro, diga nos comentários Mas eu acho que parece mais com aquele lalalala que eu não sei o nome Então, está aí o Ford Edge Ele tem uma versão ST que terá alguns detalhes exclusivos E vai ser divulgado no salão de Detroit Que é uma cidade muito famosa nos Estados Unidos Agora, a gente vai para o Car Freestyle 2019 O Car Freestyle 2019 é um carro que, provavelmente, você deve ter visto andando nas ruas por aí da sua cidade E você achou muito bonito E se alguém conseguir me dizer o que você acha, o que parece isso Eu vou divulgar, eu vou dizer a opinião no próximo vídeo de carros, tá? Vou mostrar só duas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo pra vocês Então, está aí o Ford Car Freestyle Agora, a gente vai para uma versão muito bonita do Ford Fiesta Essa é a versão ativa do Fiesta E eu acho que ele ficou um pouco parecido com o Ford Focus, né? E eu acho que ele ficou muito bonito E ele terá três níveis de equipamento E, bem, eu não sei quais são esses três níveis Se por acaso você saber, me digam nos comentários Que eu vou falar no próximo vídeo E deixa o link para eu poder ver o site, tá bom? Muito obrigado Então, a gente vai para um carro que não virá para o Brasil Porque... porque... Porque, Ford, você fez isso com a gente? Cancelar o Ford Focus no Brasil É, o Ford Focus 2019 Ele não... Infelizmente, esse carro não vai vir para o Brasil Por causa que a Ford anunciou Que o Ford Focus não terá mais vendas aqui no Brasil E isso me deixou um pouco chateado Porque o Focus, além de ser um sucesso de vendas Ele também é um carro muito bonito E eu não queria que isso acontecesse Então... e se você que perdi a exportação nos Estados Unidos Também você não vai ter a oportunidade de ter um Ford Focus Porque o Ford Focus vai ser cancelado de vendas nos Estados Unidos também O que me deixou muito chateado Mas... até aí a versão 2019 do novo Focus E... Espero que tenham gostado desse vídeo E... Um feliz ano novo para vocês Tchau